salve rapaziada beleza olha o gifão do jônifer esse aqui é ali do parque do chaves onde eu cresci cresci não vizinho na verdade quando eu casei eu morei nesse bairro aí fiquei lá um tempo depois vim aqui para a perituba o que nós vamos aprontar aqui no carro do jônifer vamos fazer o retrofit vamos deixar o farol aí black projetor drl led com canceller e vamos colocar o led no milha a iluminação está toda original nós vamos trocar tudo vou mostrar pra vocês como é que está a iluminação hoje bora lá vamos ver olha aí amarelo e na parede como é que está a iluminação certo agora nós vamos tirar vamos preparar tudo que vocês vão ver o resultado aí beleza acompanha aí para vocês verem a diferença valeu rapaziada se inscreva no canal já deixa o like no vídeo show beleza galera olha a nave mano não tem jeito é tudo igual Bruno não não é tudo igual não então cada carro é um carro cada projeto é um projeto olha que louco que fica esse carro animal esse daqui galera a gente trocou tudo tá tudo led frente led farol drl milha olha jônifer manda ela o chave né então virou a chave olha aí ó drl forte com canceller para não dar erro no painel olha aí que eu falo ó parece uma íris lá no projetor 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 projetorzinho cromado fundo preto angels premium show de bola liga o milha olha lá frente todinha como eu falei galera full edge ó show em animal farol baixo olha aí olha que coisa linda de meriza né aqui tá piscando mas na verdade não tá piscando olha que top dá uma piscada de alto olha aí desliga o baixo pisco alto olha aí galera você tá doido top liga o baixo vocês lembram a linha de corte olha aí a diferença da iluminação opção olha como é bem ampla bem definida olha aí essa é a diferença do projetor tudo preenchido chega aí jônica desligo desligo baixo aí animal galera animal esse carro ficou show projeto do jônica e aí jônica o que você achou cara mas o bruno é sem palavras pode vir o cara manda muito manda muito olha show obrigado pela confiança viu obrigado mesmo aí galera maná vindo pra pra lá para o parque do chaves aí galera do chaves salve tá aí ó mais um projeto top quer fazer também contato tá na descrição chama a gente aí valeu rapaziada deixa o like se inscreva no canal é nói e aí e aí e aí o que é isso aí o que é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri